A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na nossa Taverna Moderna para a 2ª edição dos Chefs Sem Peneiras em que juntámos agora o nosso grupo de residentes, o Rubén. Hoje, no Sem Peneiras a convite do Gastão e do Mauro eu resolvi trazer a Matança do Porco. Nós decidimos fazer uma volta a Portugal em gastronomia. Escolhemos para deslevarem os pontos do país. Eu vou representar os Açores Açores A CIDADE NO BRASIL 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 E eu fiz uma reinterpretação acima de tudo a pensar na zona do país onde nós estamos inseridos que é a zona da Extremadura ou seja, fiz preparei-me uma caldeirada típica de Valência e espero que gostem Ok? não vou lhe roubar a proteína até já A CIDADE NO BRASIL e agradecer a todos vocês pela nossa presença vamos fazer um brinde a nossa a todos a todos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL